Seguinte, mano, como vocês viram no começo aí, né, é... Meio dia quando eu cheguei na Baia, né, cara, já foi logo como? Comprei aqueles contratinhos bolados, porque o bagulho é louco, né, filha? Precisa entrar nesse season aí, né, mano? Já morreu, já, filha, não fica me seguindo não, porra, logo no servidor os caras ficam me seguindo, porra, que pariu, mano? Mas pelo que me disseram, cara, quando eu não tava jogando mais aqui, os caras viviam falando mal de mim, tá ligado? Aí eu entro, aí os caras ficam todos carentes, fudidos, mano, porra, é foda, é foda, eu nem sei quem é fã de verdade e quem não é, tá ligado? Na dúvida aí eu ignoro todo mundo, hahaha, e é isso, mano, porque, né, porra, é foda, mano, não dá pra saber quem é quem não, tá ligado? Quem é real, quem é falso não. Aí na dúvida eu ignoro todo mundo, mano. Então se, tipo assim, eu não for ouvir, eu não te responder, não é porque eu sou desumilde, é porque eu tô ignorando todo mundo mesmo, foda-se. E realmente eu sei de alguns aí que, que agora, nossa, meus fãs, tá ligado? Só que fala mal de mim, porque eu não tava jogando. É foda, né, mano? Toma. Vai tomando já. Barra laptop, vamos pegar mais um contrato aqui, ó, nesse sique, de novo nesse sique, né, cara, do outro vídeo aí, né? A Nói matou ele, era ele que tava farmando lá o... os incêndios lá, né, mano? Eita, Jessic. Facilita pra Nói, né, porque não tem nem chance dele reagir. Mano, mas é isso, gente, acabou de cumprir mais três contratos, será que a gente entrou já? O comando pra ver, a season é barra season, tá ligado? Contratos cumpridos. Ué, deve faltar só um, mano, por isso a gente deve tá empatado com esse alô no chinelo aqui, cara. Então, mano, aqui faltava, faltava dois, né? Faltava dois, a gente cumpriu dois, não, a gente cumpriu três, ó, porra. Ó lá, mais contrato, mais contrato. Pega, pega, pega. Ah, viu só um? Que desgraça, mano. Apareceu dois ali, veio só um. Chinelagem. Mas é isso, vamos cumprir esse daqui e a gente já vai entrar no season. Mano. Conseguimos, conseguimos já entrar no season, né, cara? Porra, entrar no season não ia ser difícil, pelo amor de Deus. Mas, né, chegar em primeiro que vai ser... Mas, pegar primeiro lugar no season, acho que não vai ter como, mano, em uma semana só. Eu não tenho tempo, cara, não adianta, tá ligado? Hoje eu consegui cumprir só quatro contratos no meio-dia ali, entendeu? Eu teria que ficar o dia inteiro online, mano, pra conseguir uma proeza dessas. Barra season, é... Contratos cumpridos aqui. Ai, Calica, turma, que deve estar em décimo já. É isso. Agora a gente precisa de 23 pra chegar em nono. Eu acho que pelo menos esse Zegoiaba aqui não aumentou tanto, tá ligado? Os pontos dele assim, mano. Vamos dar uma olhada nos outros season aqui? Ó, kills. É ele que tá em primeiro também, o cara ficou o dia inteiro na arena, é foda. Roubos. Nossa senhora, mano, 170... Vai se fuder, o cara não faz mais nada da vida. Tá ligado? O cara só acorda, vai jogar, tá ligado? Nem toma um café, tá ligado? Ou pega o café, fala pra mãe dele, ó, mãe, passa um café ali pra mim que eu não posso parar de jogar aqui o rei de parada. Porra, mano, não é possível não, cara. Roubos evitados. 15, ah, tá ok, né, tá ok. Crimes evitados. Não, crimes comendo... Ah, farmando até eu, né, porra. É foda, mano, esses caras ficam farmando. Boladinho. 124 territórios. Ah, mas território é só tu ficar dominando, né. Outro que não faz mais nada do servidor, né. Ó lá o ciclo sendo apagado, ó. 1.000, mano. 1.087 já tá maluco, os caras não fazem mais nada da vida e ficam farmando. A moral... Seria mais justo se, tipo assim, todo mundo fosse igual aqui, né, cara. Todo mundo tivesse coisa pra fazer, ninguém tivesse tanto mais tempo sendo que os outros. Pra ser justo, né, isso é uma questão de habilidade. Mas não é o que acontece, porque sempre os viciados que ficam o dia inteiro online vai conseguir, né, mano. Mas o de contrato, mano, como eu cumpro o contrato rapidamente, né. O pai é bom no que faz. Eu acho, mano. E dá pra gente pegar o primeiro lugar. Não sei se em uma semana. Mas aí, né. Isso aí vai depender do tempo que a gente tiver, porque agora o final de semana tá chegando. Eu consigo dar uma logadinha a mais. Mas se bem que eu não fico muito tempo jogando Samp. Mesmo se eu tiver tempo. Mas, vamos matar aqui o cara. Eita, você bugador ele, mas não viu nem de onde veio. Vamos tentar, pelo menos, pegar esse nono lugar nesse vídeo, né, cara. Vamos trocar aqui de org. Só que, antes de trocar de org, eu vou dar um barra contrato aqui em todos os líderes do servidor que tem online agora. Porra, não tem ID baixo não, mano. Ah, não tem ID baixo não. Seis. Ah, tem que ser vinte mil. Opa, foi. Sete. Opa, foi. Oito. Eita. Ó, Ritman, mano. Que isso. Agora vai dar bom de não entrar de Ritman. É isso. Se a gente entrar de Ritman e não tiver mais ninguém de Ritman, mano. A gente já consegue, já como? Já entrar ali no nono lugar do rank. E aí já vai tá bom já, né, cara. Mano, já tá valendo. Mas é isso. Vamos logo entrar aqui de Ritman antes que alguém pegue os contratos, né, cara. Esse contrato aí, ó. Ó, brabo. Tudo o contrato que a gente... Tudo o contrato que a gente... Meu, o Google tinha ativado ali. Ele pôs uma casa. Ele entendeu eu falando... Mas... Eu não falei... Essa palavra. Essas duas palavrinhas mágicas aí, não. Ele tava transcrevendo tudo que eu falei. Aí ele, cara... Desculpa aí, amigo. Não consegui entender o que tu quis dizer. Porra, óbvio que não, né, cara. Tô falando um bagulho nada a ver aqui. Mas é isso, ó. Vamos chegar e cumprir o contrato dos caras. Toma. Ainda salvei ali, ó. Salvei o cara... Ah... Salvei à toa. Que se foda. Inimigo... Quero que esse elástico... Olha lá, o carro forte. Mas eu não vou, não, mano. Vou cuidar de cumprir o contrato aqui, tá ligado? É isso, mano. O cara tá aqui dentro. Será que ele tá preso? Tá preso, mano. Tá preso, mano. Vamos ver aqui... Se... Ele tá há muito tempo. Não, já foi solto já. Oxi, cadê esse cara, mano? Ah, porra, mano. Ele tá ali dentro, cara. Pera aí. Será que eu... Caralho, mano. Será que se eu chegar aqui no canto dá pra gente... Opa. Dá. Mara que ele já vai ficar de fato, né? Aí, boa. Ele realmente tá... Vai ficar, mano. Barra laptop. Hum, acabou os contratos já, mano. Mas... Olha. Barra season. Barra season. Contratos cumpridos. Ué? Caralho, mano. 19 ainda? Mas eu não tava com 19 agora há pouco. Cumpri dois contratos e não contou, mano. Ah, nem. De certo, de repente, demorou pra contar, né? Só. Vai demorar um pouquinho até atualizar. Acho que não atualiza na hora. Ah, nem, mano. Mas... É pra gente tá com 21, né? Se eu cumprir dois. Mas ainda falta mais dois, mano. Eu vou me entregar aqui, cara. Sim. Me entregar aqui pra gente poder trocar de org, mano. Que isso. Bom que eu... Eu me entrego aqui. Me entrego aqui. Boto um barra de serviço advogado. Os caras já vêm, já, mano. São todos meus fãs. Ah, mano. Já pegaram. Porra. É que o servidor inteiro agora tá de... Tá de assassino, né, mano? Por causa do meu vídeo. Os caras não querem deixar pra mim, pra me conseguir, não, mano. Tá ligado? E não tem jeito. Porque se eu for esperar a madrugada, né? Pra não ter ninguém online. Primeiro, que eu não entro de madrugada. Porque eu durmo, né? E segundo. Que mesmo se eu entrasse. Não teria players, né, mano? E a ideia de não manter ninguém. Não teria ninguém, de fato. E aí é foda, mano. É, eu sinceramente não vou conseguir, mano. Nem perto de chegar no primeiro lugar, cara. Porque todas as vezes que eu loguei. Absolutamente todas as vezes. Qualquer hora do dia, mano. Esse cara aqui que tá em segunda, ele tá sempre online. O Zegoiaba eu não vi ele nenhuma vez online. Deve ficar de madrugada, sei lá, mano. Nas horas que eu não tô online. Mas é isso, mano. A gente já tá em décimo aqui. Conseguimos entrar no season, pelo menos. Em primeiro a gente nunca vai chegar. Os caras ficam o dia inteiro, não faz mais nada da vida. Mas é isso, né? Pelo menos a nossa tentativa vai ser durante essa semana aí. De a gente pegar o primeiro lugar. Mas não vai dar. Mas é isso. Tamo junto. Quer dizer, não vai dar, né? Não sei se vocês me ajudarem. Se vocês me ajudarem a entrar no servidor e pá e ficar jogando. Vai ter mais player pra eu me cumprir mais contrato, né? E aí, de repente, quem sabe a gente não consiga chegar no primeiro lugar. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like que você não foi forte demais. Também se inscrevam no canal. E tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui.